Música Quem falou pra você que Teresina não tem baile de carnaval? Tem sim, olha aqui, esse é um baile fechado, privê, só de senhoras da sociedade teresinense que a nossa querida amiga Alice Biafina faz alguns anos a sua festa já virou uma tradição, as mulheres vêm lindamente, fantasiadas, formam uns grupos maravilhosos e aqui é tudo muito bonito, vocês verem aqui a festa que acontece aqui, é um momento maravilhoso de muita alegria Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu Ha, 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 lepo, lepo Olha o que eu encontro aqui, esta maravilhosa Marilda Lages E ela está homenageando, olha o que, que alegria É a musa do Abriala homenageando o único programa de carnaval da televisão biaunense Olha aí, a gente se sente realmente homenageado Olha aí, Marilda, fala aí pra gente, esse baile é uma tradição e você hoje aqui vestida de musa do Abriala A musa do Abriala, nós, Brasil, merece essa homenagem, porque a copa esse ano será aqui, nós vamos ganhar 11 anos que nós fazemos essa festa e o Mariano nos abrilhanta há muito tempo Todo o pessoal daqui de Teresina me dá maior apoio, eu gosto e me sinto realizada Aí o bacana de tudo isso é porque essa festa é tão boa, uma proporção muito grande A gente vê as mulheres que fazem a sociedade de Teresina aqui presente, é muito legal E todo mundo quer vir pra cá Base questão e os convites que eu mando fazer são poucos, eu mando fazer mais E termino dizendo pra alguém que não tem mais, porque não comporta Olha o que eu encontro aqui, ela que idealiza tudo isso, que faz minha fantasia do Abriala Essas roupas aqui tudo foi você que fez Foi, Mariana, foi, com muito carinho, muito amor, no carnaval nosso, né? Bem alegre, bem forte Uma festa linda, né? Muito linda, bem animada e tudo é bom Aqui as andorinhas, né? As andorinhas Esse bloco nós formamos em homenagem porque nós temos muitas solteiras no nosso grupo Aí formamos as andorinhas pra animar essa festa Claudete, uma festa boa, quando vocês arrumam, vem pra cá, se fantasil, pra brincar esse maravilhoso carnaval Isso aqui é maravilhoso, essa festa descontraída, só nós, mulheres, brincando, toda alegria e a janturinha aqui Olha aqui, motorista de táxi, chofé é melhor chamar chofé, né? É verdade, Mariana, nós somos taxistas de Beverly Hills Olha que chique! Então eu vou ser Angélica, eu vou de táxi com você Vou de táxi, você sabe, tava morrendo de saudade Carlota, carvalho, maravilhosa, vestida de espanhola Festa bonita, né, Carlota? Oi, Mariana, é uma festa já de 11 anos, não é? Que ali se faz e já, acho que já tá no calendário oficial da cidade, não é? É verdade, é um momento legal, vocês todas, chuta as amigas, faz os blocos Quanta vida linda, vocês tudo de espanhola É um momento legal É, a gente se prepara, a gente já tá pensando na fantasia do ano que vem